Então a gente percebe também que os próprios professores, tem uma boa parcela dos professores que estão abertos a esse tipo de uso. Então fica naquela situação, se já tem um ambiente favorável para o aluno e tem também um ambiente favorável, pelo menos uma parcela dos professores, por que não usar? Sendo que isso daí consegue melhorar o processo pedagógico. E como que a gente pode usar esses vídeos? Os vídeos podem ser usados para a gente fazer atividades com foco na autoaprendizagem, por exemplo. Vídeos que o aluno pode assistir no tempo dele, vídeo que o aluno pode clicar e ver, rever, não precisa ficar com dúvida de Ah, mas eu perdi a aula, a explicação já foi, agora eu vou perguntar para o professor, vai ficar chato. O aluno tem aquele conteúdo para aprender a qualquer momento. Pode ser usado também como um estudo complementar ao que foi abordado em sala. Então o aluno tem ali um conteúdo, às vezes é um conteúdo muito denso. E o aluno pode usar esse vídeo como apoio, como uma ajuda para estudar um pouquinho mais. Pode ser usado também para um modelo blended, um ensino híbrido. Dessa forma o professor pode combinar a aula teórica e a aula prática, de forma que esses conteúdos vão ser usados em uma parte, uma parte em casa e uma parte vai ser usada em sala. E com isso também dá para fazer uma inversão, se o professor quiser. O professor pode fazer, deixar a aula presencial, que particularmente eu acho que isso é ótimo. O professor pode deixar a aula presencial para aspectos mais práticos, para tirar dúvida, para treino com o aluno. E deixar a parte teórica para fazer em casa, com o apoio dos vídeos. Porque como que a gente geralmente faz? A gente traz o aluno para a sala, para aqueles poucos encontros, como eu comentei, para a gente apresentar conteúdo teórico para o aluno. Aí a gente passa exercício para o aluno. E que hora que o aluno vai fazer o exercício? Na hora que ele não está na sala. Geralmente na hora que ele está em casa, sozinho. E aí ele tem dificuldade, porque não tem quem recorrer para tirar dúvida. Então, com os vídeos, o professor pode inverter esse cenário. Ao invés de fazer a teoria em sala e exercício em casa, deixa a parte teórica, ou pelo menos uma parte da teoria, para fazer em casa. E aproveita esse tempo que é pequeno, mas que é um tempo rico, em sala, onde o aluno tem o professor, onde o aluno tem os outros alunos, para interagir e tirar dúvida. Também, os vídeos podem ser usados como uma forma de avaliação formativa, porque o aluno pode passar os vídeos e fazer resolução de pergunta baseada no conteúdo. Então, de acordo com as dúvidas que o aluno responde, o professor sabe se aquele conteúdo está pegando ou não. Se precisa de uma explicação melhor para nivelar o aprendizado. E abre também possibilidade para isso aqui. Para que o aluno, uma vez que o aluno já traz o seu equipamento, muitas vezes para a sala de aula, ele traz seu tablet, traz seu notebook, você pode abrir possibilidades para, com o uso de tecnologia em aula, vídeos, por exemplo, ou quiz, usar o próprio equipamento, que esse aluno já está ali, já tem em mãos na sala de aula. Ainda que ele não tenha ali um notebook, mas geralmente, um smartphone, todo aluno acaba carregando e dá para ser perfeitamente usado. Isso que eu estou falando não é algo que eu dormi, acordei e pensei nisso. Essas tendências sobre aula invertida, aprendizado baseado em problemas, sobre a possibilidade de levar o dispositivo para usar o próprio dispositivo na escola, isso tem constado no Horizon Report, que é um documento que é publicado anualmente sobre tendências em educação. E a gente observa que o próprio Horizon Report, ele falou sobre educação online colaborativa e híbrida, ele tem falado de aprendizagem orientada a dados, sala de aula invertida, sobre inovação, recursos educacionais abertos, ensino misto. Então, desde 2014, o Horizon Report está martelando a respeito disso. E são coisas boas, são coisas muito bacanas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Horizon Report, é só colocar essa palavrinha aqui no Google. Você vai achar o site lá e tem o documento com todas as tendências ano a ano. Eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem. Já adianta que vai ser um treinamento com preço bem acessível. Para você ter uma ideia, olha o conteúdo sobre requisitos de gravação. Eu vou falar sobre ambiente, iluminação, equipamento de filmagem, microfone, conhecimento técnico, softwares que você pode usar para editar, para captar, sobre criação de roteiro, sobre o teleprompter. Eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter, teleprompter, porque o teleprompter geralmente é caro. Mas assim, com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter. Eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop. Tem solução de software gratuita, tem solução de software pago que você consegue ter, que funciona muito bem. E eu vou falar também sobre dicas da produção. Preparação de ambiente, cenário, planos de vídeo, os equipamentos possíveis, webcam, filmador, enfim. Então assim, ficou um conteúdo muito denso. Ficou um conteúdo muito denso. Então se você tem interesse numa próxima turma, e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta, manda um e-mailzinho para esse aqui, ó. Contato arroba salodeaula.online Manda um e-mailzinho para esse endereço, e fala, ó, tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo-aulas. Eu guardo o teu e-mail quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato, tá?